Olha que ele está andando de moto com o papai Jade, é menino, sabe? Bem, 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 né filhão? Aí, nossa não pode segurar, não pode jogar, a gente está dirigindo a moto. Deixa eu ver se conseguiu a foto aqui, não é possível, não é? Olha aí, tia, tia menino, o júlio do papai, dá joinha, filho, dá tchau. Tchau.